E aí pessoal, quarta-feira, o barco da... Eles estão fabricando já, mais uma vinga. Operação bem devagarzinho, quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Parece aquela movimentação do barco, o pessoal remava antigamente, pessoal, tudo remando junto, olha lá. Tá vindo, a bicha. Eles vão puxar ela até chegar ao lado de cá, alinhar certinho, onde vai ser colocada essa próxima aqui, olha. Aí eles vão levar ela pra trás. Olha aí pessoal, vou mudando o ângulo aí pra vocês acompanharem, olha. Aqui é o pilar 3. O pessoal tá trabalhando lá em cima, movimentando a treliça. Lá mais na frente, eles estão fabricando já, mais uma vinga. Essa aqui veio pra cá, aí o pessoal tirou ela do lugar e já começou a colocar as ferragens. Tá quase prontinha as ferragens já. Quase no jeito de colocar a forma. Já vão colocar a forma e iniciar a concretagem delas. O pessoal tá ali em cima já organizando a treliça pra ir buscar outra. Aqui é do lado do São Geraldo do Araguaia. Uma imagem bonita aí, pessoal, do lugar. Esse aqui é o local onde o presidente Bolsonaro esteve. Ainda tem a bandeira aqui, o pessoal coloca, tudo direitinho. Ele esteve aqui na visita à cidade de São Geraldo. Olha a imagem completa pra vocês. Aqui é a orla de São Geraldo do Araguaia. Vou colocar a imagem ilustrativa pra vocês verem aí a movimentação que tá tendo. Lá naquele local onde a viga está até aqui, são 259 metros. Então ela tá vindo de lá até aqui, 259 metros. Ela tá percorrendo até chegar aqui. É por isso que demora um pouco mais esse percurso. A primeira já tá no lugar e a segunda, amanhã eles começam a movimentação dela. Vamos ver se até depois da manhã ela tá no lugar. Vamos aguardar aí. É um trabalho bem demorado porque eles têm que tirar os guinchos. Se vocês olhem ali dentro, em cima da balsa, aqueles guinchos estão ali. Quando chega no percurso, vai dar três vezes eles vão ter que tirar e colocar ele no lugar. Por causa da distância. É muito longe. Até chegar aqui, ó. Olha aí, mais próximo. O pessoal tá puxando a trelice pro lado esquerdo. Esse barulho que você tá ouvindo aí é da máquina. Eles têm um sistema de guincho manual, eles vão rodando lá e vai puxando o cabo, vai trazendo ela. Logo, logo, eles vão botar as bigotas aqui. É bom que a gente vai acompanhar o serviço mais próximo do pilar de número 3. Olha aí como é que os tubos ficam. São três aqui na frente, tá vendo? E dois de cada lado. São as proteções aqui que vai ser feita igual no outro lado. Tá passando bem pertinho, porque o Atlântico tá trabalhando. Tô dando um zoom aqui pra vocês. E a equipe tá trabalhando aqui no 21, que fica ao lado também. Tirar o zoom pra vocês verem. Esses pilares aí que compõem o vão central aqui da ponte de Xambioá. Hoje é quarta-feira, 24 de agosto. Tá organizando já os trabalhos aqui também. Eles colocam de atividades, colocaram ali a escadinha pra subir. Estão organizando pra fazer uns trabalhos ali em cima. Estão organizando pra fazer uns trabalhos ali em cima. Tchau! 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 E aí I know I'm not alone Unconscious mind I'm right away Wanna feel one last time Take my pain away If this time is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere or never Apart and still together I know I'm not alone I know I'm not alone